E foi deflagrada hoje a quinta fase da operação Tio Patinhas. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão na região da Grande Florianópolis. Até o momento, 5 pessoas foram presas e também foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dois veículos. Nas primeiras fases da operação, já foram presos 21 investigados.